De volta com o Viver Bem, o assunto agora é o Pilates. A modalidade se destaca por proporcionar muitos benefícios à saúde e ao corpo de seus praticantes. Trabalha a respiração, concentração, alongamento, fortalecimento do corpo e muito mais. E a fisioterapeuta Ingrid Menezes vem se destacando pelo atendimento que realiza a portadores de necessidades especiais. Confira! Elke Hilder é cantora lírica e professora da Escola de Música da UFRN. Utiliza a cadeira de rodas porque sofreu uma paralisia nas pernas aos três meses de idade. Tem uma rotina puxada e o corpo, claro, acaba reclamando. Eu estava já fazendo uma atividade física, mas ela não estava me satisfazendo. Já tinha caído na mesmice e como eu já estava fazendo acupuntura com a Ingrid, e a Ingrid dá aula de Pilates e eu já tinha percebido que ela é uma boa profissional, aí eu resolvi começar a tentar Pilates, ver como é que era. Há pouco mais de três meses, ela se rendeu ao Pilates. A técnica, já conhecida por seus benefícios na área de reabilitação, também é muito indicada para portadores de necessidades especiais. As pessoas que são portadores de necessidades especiais, mais do que nunca, elas precisam de movimento para justamente elas otimizarem o dia a dia delas. Um portador de necessidade especial, que seja utilitário de uma cadeira de rodas, ele gasta muito mais energia nos movimentos habituais do que o que não é portador de cadeira de rodas. Então, assim, o Pilates, ele engloba qualquer, ele beneficia qualquer tipo de deficiência, mas em especial as pessoas portadoras de necessidades especiais que são ligadas à cadeira de rodas, eu acho que tem realmente um ganho considerável em todos os benefícios que o Pilates possa proporcionar. As aulas com a fisioterapeuta Ingrid Menezes são personalizadas e acontecem duas vezes por semana. Durante uma hora, são realizados em média seis movimentos diferentes. Esse exercício é um exercício que trabalha o alinhamento de tronco, trabalha o fortalecimento da musculatura para a vertebral e mexe muito no equilíbrio, que é um fator importante para o portador de necessidade especial, no caso da cadeira de rodas. Esse exercício, no caso da Elk, ela tem um encurtamento da cadeia anterior, no caso do quadril. Então, ele ajuda a abrir essa cadeia anterior, trabalha o movimento de braço, trabalha o alinhamento de tronco, respiração e, de certa forma, o abdômen também, porque para ela manter essa postura esticada, ela tem que contrair a barriga, o abdominal. Esse exercício aqui trabalha o alongamento da parte posterior dos paravertebrais, alongamento de coluna, que para a Elk é extremamente importante, porque ela tem essa questão da escoliose, da agibosidade, e isso faz com que diminua esse aspecto torto que a própria escoliose já dá. Então, além disso, a gente consegue também trabalhar o alongamento posterior, que é justamente quando ela vai. Então, o movimento vai inspirar, empurra o máximo que puder com o braço, isso, depois volta, vai voltando devagar, vai lá atrás, para uma atividade física, eu acho que três meses é pouco, mas o resultado aqui foi muito grande, foi muito rápido até, eu não esperava. Então, o aspecto mais interessante, mais óbvio para mim, é que eu estou com uma disposição muito maior. Agora, eu consigo fazer coisas, muitas coisas, sem me cansar, estou desenvolvendo, além de força física, estou desenvolvendo uma energia. O pilates está me ajudando a alinhar bem essa coluna. Isso faz com que você respira melhor, eu acho que isso também colabora para a disposição, e você fica, esteticamente, é muito melhor. Qualquer pessoa pode fazer e ter para si os benefícios da técnica. Então, assim, o pilates é feito em uma aula personalizada, a gente faz muitas adaptações, justamente para poder conseguir fazer os exercícios, mas o fato de ter uma atenção especial, isso não tem problema nenhum. A gente pode fazer, usar quase todos os aparelhos, quase todos os acessórios, e as pessoas realmente se encantarem com o método, e ver os resultados o mais rápido possível, assim como aconteceu com a Elke. E depois de mais uma aula, Elke sai para mais um dia de trabalho. A independência, que sempre foi uma característica em sua vida, com certeza, vai ficar ainda maior daqui para frente.